A exigência é a declaração bancada conto e a plenária semana. Deputado Antônio Verdial Ratuir, médico ciranê, vai estudar especialidade, mas o balão finaliza a ONU desde fulano dezembro, Tinarim, Rua Ruanulo, Tambane, o governo Atubuka Maneira, Rodilor e Fila, médico timorão ciranê. Excelências distintas deputadas nos deputados. Hareba condições reales, e tem especialistas médicos timorenses, não é remata ou não é estudo, agora dadão, Cira Precisa Tebestulung, Rússia e Tinarim, governo, Rodilor e Fila, fila da lei, mais timor-leste. Especialistas timorão ciranê, Nudar, integrante, forças de serviço, Ministério Saúde, Nian, Cira, minha repatriação, importante Tebest, rodifou contribuição, assistência e saúde, vai ter o povo, liu-liu durante a situação de pandemia a Covid-19, e a Nebe, e a nação precisa tebest, recursos humanos, para servir, para ir, para ir, para ir, para ir. Nunemos deputada PLP, Domingos dos Santos Reforça, presença médico timorão hiracné, para ele ajuda o serviço e a situação atual surto Covid-19, Nebe Timor-Leste enfrenta ela. Seria lamenta que teve, também só, e também facilita professores, que era o C. Portugal, que era o apoio, que era o serviço, e tem estudantes médicos, que era o remato, que era o estúdio de Cuba, que era o pé de voto na rua, e em fevereiro, não, por sei. Também sinto que era uma contribuição importante, e até a pandemia, que era a ajuda, o serviço, para a maioria das famílias, que era o maior contribuição. Deputado PD, António da Conceição, que aloham o seu governo, atutou a atenção da estudante timorão, que era a visa maté, mas era difícil a se renova. A estudante, que era o que era o estúdio de Cuba, e da desculpa, e da ICUSD, que era o que era o Sr. Ministro, que era o 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 que era. Médico Timoruan Ruanulo Resentolo, Bahalau Estudo Especialidade, desde Tinanrijon Rua Sanulo Resingualo, Nonain Sanulo Resinguito, finaliza o ano de estudo, desde fulano dezembro Tinanrijon Rua Ruanulo, Fátima Pereira, Elugayo Ziemén.